Com essas mensagens de um homem desconhecido que entrou em contato com a família, que indicaram onde Nadiele Fernandes poderia estar. O homem dizia ser um investigador aposentado e que acompanhava o caso. Ele disse que a jovem de 20 anos estava na rodoviária em Goiânia, deitada em um banco e com a mesma roupa usada no dia do desaparecimento, há exatos 30 dias. Nadiele foi resgatada e voltou para a casa da mãe em Anápolis. Eu senti um alívio tão grande quando eu vi ela, porque assim, no comer, quando eles falaram que acharam, o desespero foi grande, né, porque eu não sabia como eu ia achar ela. Aí eu fiquei só mais tranquila quando eu vi ela, que eu abracei ela, que eu vi que ela não estava machucada. Desde o dia em que a Nadiele foi encontrada, ela fica trancada neste quarto. Segundo a família, ela fica chorando muito, muito abalada, não quer receber visitas, nem falar sobre o que aconteceu. Eu entrei no quarto e conversei com a jovem durante 20 minutos. Mesmo abalada, a Nadiele aceitou conversar com a nossa equipe, mas sem mostrar o rosto. Ao sair do quarto, mãe e filha se abraçaram e choraram muito. Nadiele disse estar feliz em voltar para casa, para a filha de 3 anos, mas que tem muito medo. Eu estou com medo, que isso vai dificultar bastante para me recomeçar, porque estou com medo, principalmente, tanto por mim quanto por minha filha. Ela não quis dar detalhes do que aconteceu, mas garantiu que o ex-namorado não teve nenhuma relação com o desaparecimento. Acho que a última vez que eu falei com ele, fazia uma semana, duas semanas, eu não sei o tempo certo, porque eu acho que na verdade eu nem sei quanto tempo eu passei lá. Mas não tem nada a ver com o Alisson, não. No dia 16 de dezembro do ano passado, Nadiele saiu de casa para ir ao dentista. Ela chegou a mandar mensagens para as amigas pedindo ajuda. Na época, a família registrou um boletim de ocorrência e não descansou até conseguir informações sobre o paradeiro da jovem. Durante todo esse tempo, a mãe tinha uma certeza. A filha estava viva. Agora as duas querem esquecer o sofrimento que passaram e reconstruir a vida. O desespero acabou e agora a gente ergue a cabeça e bola para frente, daqui para frente vai ser outra vida. A única coisa que eu quero é aproveitar a minha nova chance para recomeçar do zero e seguir a vida em frente.